O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Inserido numa estratégia de incentivo à participação e cidadania, o Orçamento Participativo chegou à Escola Secundária Martins Sarmento. Esta iniciativa surgiu através de um convite da Câmara de Palimaranhos, Orçamento Participativo Escolas 2015, a qual a nossa escola aderiu com bastante entusiasmo. A prova está nos 5 projetos apresentados. Os nossos alunos estiveram extremamente motivados. O OOP Escolas acaba por ser acaba também por tocar nesses conceitos que têm na base a questão da cidadania, da participação cívica. E por isso vocês são também hoje incentivados, acabamos por tomar este tipo de medidas, muitas vezes porque sentimos que as pessoas estão afastadas dos processos democráticos, dos processos de participação cívica. A Comunidade Escolar apresentou as suas propostas numa sessão pública no passado dia 3 de março. Todas as ideias foram enquadradas no âmbito das áreas de sustentabilidade ambiental e de voluntariado e solidariedade. A nossa proposta consiste na aquisição de mini ecopontos domésticos, que é proporcionar aos alunos uma triagem eficiente e correta de acordo com aquilo que nós utilizamos na escola, como papéis, garrafas de plástico. Então o que é que nós queremos? É muito fácil. Só queremos 20 bicicletas para a nossa escola. Para serem usadas por quem? Só pelos elementos do grupo? Não. Por toda a comunidade. Isto é um professor de Educação Física. Se durante a sua aula quiser dar umas noções de como andar de bicicleta, até porque há muita gente que não sabe e poderia aproveitar a aula, poderia ter aí uma alternativa. Se um professor de desenho quisesse ir ao centro histórico e desenhar, em vez de ir a pé, porque não de bicicleta? Bom, a escola compedalada surge na sequência de uma vontade e de um desempenho que os alunos têm na relação com a sua bicicleta. Só que era uma relação esporádica, atividades espontâneas, uma vez por semana, e que queriam tornar essa prática mais regular, utilizando o transporte ativo. E qual é o objetivo? É pôr os alunos a andar de bicicleta e a pé, para fazerem as deslocações de casa e escola, tornando-os mais saudáveis e mais amigos do ambiente. E em forte, 50 mais de Martins Sargento. Como se diz ali em subtítulo, é um programa intergeracional. Pois uma das coisas que se pretende socialmente é que os idosos sejam ativos e que possam continuar a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Quanto aos desempregados, é evidente, se nós pudermos contribuir para que eles, quando se apresentam a algum empregador, possam apresentar algumas competências que sejam úteis para aquilo que pretendem fazer, isso é excelente, não é? A ideia aqui é rodar o pavilhão. O pavilhão, quando foi desenhado, foi desenhado por um espaço aberto. Ou seja, se têm educação física lá, já devem ter verificado. O que acontece é que, para além do problema das coambas, portanto, vocês que já identificaram, fazem lá os linhas, portanto, e sujam aquilo tudo, temos o problema do frio no inverno e do vento que leva as folhas, por aí fora. Vocês já devem ter tido essa pergunta. Então, qual foi a ideia? A ideia foi nós fecharmos o pavilhão com uns blocos que temos ido a trabalhar, uns blocos feitos sem agilha expandida, que nós temos que até estou a comercializar, mas que foi desenhado aqui na escola, foi desenhado em conjunto com esses alunos, com alguns professores também aqui na área da Biologia. A proposta era a criação de uma estufa aqui no espaço escolar, seria ali no primeiro andar, para aproveitar os espaços e seria depois também para criar a estufa e aproveitar para o bar e mesmo para os alunos poderem usufruir. A ideia surgiu porque nós reparamos que havia ali um espaço que tem já alguns vazinhos, mas que não está assim muito utilizado, então queríamos dar-lhe um novo uso. A proposta vencedora ainda não é conhecida, mas segundo participantes e organizadores, o balanço já é muito positivo. A iniciativa é fantástica, põe as pessoas a pensar nos problemas da escola e da sociedade, a estruturar e organizar respostas, encontrar as ferramentas para dar essas respostas e apresentar à comunidade para ser votado e aqueles que apresentaram melhores argumentos conseguir verbas e apoios para levar os projetos à frente. Até a pena é que não possam ser todos. Acho que é uma boa iniciativa, ajuda-nos a ter mais consciência para ajudar o ambiente. Acho ótimo o facto da Câmara Municipal de Guimarães nos ajudar a escola a ser mais, a ser mais ecoescola, a ser mais solidária, a haver mais voluntariado, a deixar uma menor pegada ecológica no ambiente. E esperemos agora que a votação corra da melhor maneira e que ganhe o mais votado. Portanto, parabéns à Câmara Municipal de Guimarães, porque nós como escola gostamos muito desta iniciativa. A votação final terá lugar no dia 5 de maio.